Passei de hoje no Magic City em Suzano, São Paulo. Ajuda nosso canal. Ative o sininho, dê as notificações e curta nosso vídeo e deixe o like. E vem pra cá! Não! 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 O que vocês estão fazendo? O que é isso? Amém. 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 Estão chegando e eu ainda estou aqui. Amém. 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 Não, não vai não! 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 Não vai não!